São 13 anos de vigário, tá ligado? Malou pros amigos demais, aí pivete Aí sombrão, aí bg Aí manarão, aí mano rei do fumo, tá ligado? Aí se liga só Tipo assim ó Mano o arão e o rei do fumo Avança em qualquer direção A Kelson vai ter e será também São 13 anos de vigário Foi luta e sangue derramado Pica pau, dois anos, tudo dominado Fogão ficou na história Só de lembrar os cria chorar A bala vai voar Na penha vamos embicar O BG quebrando tudo Dini, Sombra, Son, Caça, Urso Eu quero ver sustentar Os corrosa não vão bancar Pichote ataca a bala Tudo 13 em Jael Pinguim, Chuim, estão fortão Mano o rei do fumo e arão Lucas é o nosso coração A cinquenta é um absurdo A cinquenta é um absurdo Pra cinco boca fica puto Eu quero ver sustentar Respeito está a bala Tudo 13 em Jael Pinguim, Chuim, estão fortão Mano o rei do fumo e arão Lucas é o nosso coração A cinquenta é um absurdo Da cinco boca fica puto Eu quero ver sustentar O farinha vai te acertar Respeito está a bala Mano o arão e o rei do fumo Avança em qualquer direção A Kelson vai ter e será também São treze anos de vigário Foi luta e sangue derramado Pica pau, dois anos, tudo dominado Fogão ficou na história Só de lembrar os cria chorar A bala vai voar Na penha vamos embicar O BG quebrando tudo De Nissão, Bonsão, Caça, Urso Eu quero ver sustentar Os corrosa não vão bancar Pichote ataca a bala Tudo 13 em Jael Pinguim, Chuim, estão fortão Mano o rei do fumo e arão Lucas é o nosso coração A cinquenta é um absurdo Na cinco boca fica puto Eu quero ver sustentar Eu quero ver sustentar Respeito está a bala Tudo 13 em Jael Pinguim, Chuim, estão fortão Mano o rei do fumo e arão Lucas é o nosso coração A cinquenta é um absurdo Na cinco boca fica puto Eu quero ver sustentar O farinha vai te acertar Respeito está a bala É dois P do Dendê Tu é bica, porra Tchau 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 Tchau, tchau.